Vamos lindos, sorrisão de segunda-feira, vamos, vamos, você já tá ligado, segunda-feira é o melhor dia da semana, por quê? Porque tudo começa tudo de novo, graças a Deus, a outra opção para não começar de novo é porque acabou, tem que começar tudo de novo, é toda segunda Boa, minha segunda já foi aqui, nove tiros de 400, todos a 4 e 1, com intervalo de 1 minuto e 45, e aí 3 quilômetros de desaquecimento e 6 de aquecimento eu fiz hoje Deu 12 quilômetros de treino, treinaço, treino bom, tô feliz, é isso aí, cara, essa semana tem tanta coisa para fazer, é tanta coisa Hoje à noite eu vou fazer a aferição da pista da Pampulha para o evento do Laurindo, cara, tem mais degustação, tem mais coisa, tem reunião com o padre, o padre quer nos conhecer Vamos ver o que vai acontecer Final de semana tem a meia maratona internacional de Belo Horizonte E como você assim decidiu, teremos também um telecurso segundo grau sobre o complexo da Pampulha Então não sai daí que está começando mais um Melhor de Você Eu sou Gustavo Maia e este aqui é o Programa Fôlei Nos últimos 12 anos foi ele que me levou para os quatro cantos do mundo, sempre correndo atrás da próxima linha de chegada Foram 110 maratonas, algumas mais sofridas, outras mais celebradas Rimos juntos, choramos também, porque é assim que a vida é para quem é de verdade Se você corre em busca do seu objetivo, você tem que estar pronto para o que vier Vai ter dia de festa e vai ter dia de lamento Nenhuma história de meia, na corrida da vida a gente tem que aprender a enfrentar de pé e seguir buscando Foi assim que eu cheguei até aqui, mesmo com essa perna biônica E é assim que eu vou te levar comigo Toda semana nós vamos de peito aberto, quilômetro a quilômetro, tentando tirar da cartola o que está guardado lá dentro Aquela energia que move o mundo, que te faz despertar pronto para calçar o tênis Que te faz enfrentar qualquer adversidade para mostrar para quem quiser ver que você pode ir além Não existe satisfação melhor do que saber que você fez tudo o que podia fazer E se você chegou lá, então é hora de dobrar a meta Atropelar o limite Vamos nessa jornada que eu te garanto que você vai encontrar o melhor de você Atropelar o limite Segunda-feira à noite Hora de aferir a pista da Pampulha Precisamos achar uma volta de 5K Vem o aferidor de São Paulo Para cá Vai ter o fiscal da federação Que no caso é o presidente da federação mineira O Gustavo, meu xará O Ivan é o aferidor E vamos para cima Eu nunca fiz isso Eu nunca mostrei isso no canal E eu nunca vi isso de perto E vocês vão ver junto comigo Espero que vocês curtam 5 e 13 sabe o que eu acho que talvez possa cortar mais os bicos cortar um pouquinho mais nos bicos porque assim a gente olhando aqui no mapa aparentemente é do jeito que a gente fez mas como é muito grande a pista é diferente de uma rua né muito larga então talvez cortar mais assim no meio da faixa já cortar para deixar menos cotovelo acho que a gente vai comer esses 13 metros são dois lá dois aqui é o gustavo você já fez várias aferições dessa já que esse é o maior pampulho umas três vezes sério outras provas menores também do campeonato mineiro que é lá na praça na na cidade administrativa a maratória nilson lima e uberlândia o que legal cara me disse ele é meu amigo e no dia do evento pode ser que vai estar aqui ou que legal que massa muito bem estamos aqui acompanhando o ivan que tá ali na bicicletinha tô achando muito mas muito diferente tudo isso é fizemos a primeira volta reconhecimento de pista já mediu o resultado foi bom que deu mais do que a gente imaginado nós medimos agora cinco mil metros e 13 a gente tem 13 metros para cortar provavelmente dos bicos dos tangenciamentos ali na nas cabeceiras da muita pista e vamos lá ó e aí a senhora brilhante para tirar em casa gravando 5k ou falar mais difícil que vai pedir uma maratona que trânsito cara muito meu respeito velho você primeiro que você pedala pra caramba ele já fez a pampulha hoje outro circuito agora vai voltar para pintar pampulha nós temos quatro voltas aqui cara são voltas de cinco quilômetros foi mais 20 quilômetros pedalando aqui e nessa pedala pedala para a nota calcula calculadora disso aqui é assim mesmo é assim muito respeito obrigado obrigado valeu agora é só você correr laurino está tudo calibrado aqui é um ano treininho porco de cara é terça feira eu tinha treino lá moador de carne né treino igor mas era as nove da manhã não consegui acordar fui dormir em casa era duas e meia da manhã até eu pegar no sono eram três horas da manhã não consegui acordar para ir no igor e faz parte né cara trabalho em primeiro lugar né depois vem o treino é não deu aí eu fui um pouco mais tarde aqui na academia mesmo só de uma treinadinha rodei 35 minutos na esteira e tá bom precisava só movimentar o corpo cara como é ruim quando você está acostumado a dormir cedo acordar cedo e aí um dia você vai dormir tarde cara puta dá uma quebrada então tão quebrada né na gente e que porra acho que estou ficando muito velho eu tô caquético mano porque não é possível parece que eu nem dormir saca beleza seguinte vocês estão ligado que eu tô aqui em bh desde dezembro né e quando eu mudei pra cá uma das coisas que ficou que a galera sofreu o programa fogo uma das coisas que a galera começou a falar assim Gustavo você vai agora para morar em bh você vai torcer para o Atlético vai torcer para o Cruzeiro você vai ser cruzeirense vai ser atleticano vou levar no Mineirão vou te levar na Arena MRV e eu decidi eu vou torcer para o América vocês sabem que eu sou corintiano e isso não vai mudar nunca né mas a galera do América quando eu vi eu falar isso no Instagram os caras me chamaram lá me deram um título eu sou sócio torcedor do América presidente do América me deu um título de torcedor eu posso ir no estádio a hora que eu quiser de graça e me convidar para a corrida do América etc e cara eu criei simpatia hoje pelo América e hoje então eu vou aceitar o convite da presidência do clube e vou assistir a um jogo de futebol aqui no estádio Independência que é um dos estádios da Copa do Mundo de 1950 óbvio já foi tudo reformado uma arena moderna hoje em dia etc mas em porra louco ver a cultura que se come na porta do estádio é o jogo da Série B contra o Havaí lá de Florianópolis vamos lá vamos viver essa experiência de ser um torcedor do América vamos bem o negócio é o seguinte vou falar uma coisa para vocês É impossível pular e cantar Depois de mandar esse prato de tropeiro É impossível Isso aí pesa na barriga Que nem se fosse Uma bigorna Um querobel de 24kg Você tá de brincadeira É um prataço fundo E é o pequeno que eu pedi A galera pede o grande, eu pedi o pequeno Falei, se eu tiver fome ainda vou mandar um espetinho Não coube O espetinho tava com uma cara muito bonita Que legal o tropeiro Sempre ouvi falar do tropeiro Que aqui era comida de porta de estádio Em Minas Gerais E hoje eu experimentei o tropeiro De porta de estádio pela primeira vez E é uma delícia Mas é uma cacetada É um soco do Mike Tyson na cara Boa, vamos entrar Clima familiar Muitas famílias, muita mulher O que é legal Estádio quando você vê bastante mulher na porta Quer dizer que a torcida respeita Que é uma torcida Muito massa, velho Familiar, assim Já tinha alguém falado Que a torcida do América É uma torcida Com a faixa etária mais alta É difícil pegar Torcedor jovem E falaram Você vai se sentir o mais jovem Na torcida Não é assim Mas é uma torcida familiar Bacana Gostei Agora vamos entrar no estádio Foda, velho Eu estou muito zicado Meu time está numa draga do caralho Meu segundo time está perdendo, velho Está numa draga também Série B é foda de assistir, cara É muito ruim É muito pra caralho Quando você assiste o jogo da Eurocopa A tarde, não teve nele E aí você vai ver o jogo da Série B A vontade de cortar os pontos E aí você vai se sentir o mais jovem A vontade de cortar você E aí você vai se sentir o mais jovem Tô com a faixa da Série B A vontade de cortar você Pra ir fuck Vá para o mais jovem E aí você vai se sentir E aí você vai se sentir Eu vou assistir o show do Clube da Esquina. Sabe quem é o Clube da Esquina? Você está olhando se o seu dente está sujo? Eu vou falar sobre o Clube da Esquina depois do show. Agora você só vai ver imagens e páginas. Eu quero ver a o Clube da Esquina. O Clube da Esquina. E eu quero ver a O Clube da Esquina. Esquina o Clube da Esquina. O Clube da Esquina. O Clube da Esquina. Se inscreva aqui mesmo com as redes sociais. A janela lateral do quarto de golpe Vejo uma igreja, um sinal de glória Boa! Bom, este disco é Clube da Esquina, número 1, é um disco de 1972. Ele é a síntese do que foi esse movimento musical maravilhoso que aconteceu no começo da década de 70 E que na verdade começa mesmo no meio da década de 60 Com o encontro entre Milton Nascimento e Lo Borges Os dois tinham 10 anos de diferença e moravam no mesmo prédio, no centro de BH O Milton Nascimento, numa tarde, estava ensaiando o violão na escada do prédio Ele tinha 20 anos e o Lo tinha 10 Os dois desceu a escada a pé e escutou aquela música, né, ressoar aquele vozeirão do Milton Nascimento E os dois se conheceram nesse momento e começaram a interagir sobre música O loiro apaixonado por música, mas era um menino O primeiro disco do Milton Nascimento, que é ainda no final da década de 60 Tem músicas do Lo Borges, né, e eles acabam se aproximando e formando um grupo de amigos Que se juntavam para tocar Esse movimento, esse grupo de amigos, ficou conhecido como Clube da Esquina Eles se encontravam numa esquina, que fica aqui no bairro de Santa Tereza Onde hoje funciona o museu do Clube da Esquina O Milton explode na música popular brasileira E no começo da década de 70, em 1972 Ele propõe para a gravadora, para trazer os amigos do Clube da Esquina E gravar um dos primeiros discos duplos da história da música brasileira Se eu não me engano, esse é o segundo álbum duplo lançado no Brasil Leva então para o Rio de Janeiro, para Niterói O Lo Borges e o Beto Guedes, que eram dois dos amigos da esquina Do Clube da Esquina, e gravam esse disco aqui Que tem músicas do Lo Borges e do Milton Nascimento E foi inteiro gravado pela galera do Clube da Esquina Então tem aqui a participação de Toninho Horta, do Beto Guedes Fernando Branche Cara, é a galera que se reunia na esquina Numa das esquinas ali do bairro de Santa Tereza Gravando um álbum duplo E com a chancela do Milton Nascimento, que era uma personalidade já na música brasileira Esse disco aqui foi eleito por muitas enquetes como um dos melhores discos da música brasileira Ele ficou na última enquete desse ano, feito com especialistas, críticos musicais Ele ficou em segundo lugar, como o segundo melhor disco da história da música brasileira E no ano passado, em 2022, quando ele completou 50 anos Uma enquete feita por críticos americanos colocou esse disco aqui Em oitavo lugar, como o oitavo melhor disco da história da música mundial Muito louco isso Isso tem uma base, o sétimo colocado era o Abbey Road dos Beatles Então esse disco é maravilhoso E ele mostra muito sobre essa cultura musical de BH da década de 70 Que é uma mistura muito louca Porque o Low Borders, o Beto Guedes, eles eram bem mais novos Eles curtiam o rock progressivo, curtiam o Beatles E o Milton Nascimento tinha um lance de música latina, de música sacra Que ele gostava muito, de música negra E essa junção é o Clube da Esquina E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu mudei pra BH Foi conhecer o museu do Clube da Esquina E vale muito a pena porque é lindo, cara É assim, uma das coisas mais legais que a MPB já produziu E você vai ouvir Talvez um dos maiores sucessos do Clube da Esquina ainda nesse episódio Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não vão saber Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sei, vocês não vão saber Sei, vocês não vão saber A três quadras da Praça da Liberdade A Praça da Liberdade foi o centro administrativo do estado Durante muito tempo, antes da criação da cidade administrativa de BH Que fica lá na estrada que vai para o aeroporto de Confins E aqui na Praça da Liberdade estão três quadras E a biblioteca municipal de BH Onde estão todos os registros públicos da cidade, cara Do estado E é um prédio que foi desenhado, projetado por Oscar Niemeyer Assim como também o edifício Niemeyer Que é o lugar que eu adoraria morar aqui Não fosse a predileção por prédios mais modernos da minha futura mulher Eu já teria alugado um apartamento do edifício Niemeyer Mas não teve jogo Então eu só vejo ele da minha janela Bom, o que vai acontecer agora então? Eu sei muito sobre a história do Complexo da Pampulha Que eu prometi para vocês na semana passada Se vocês quisessem saber mais Eu falaria mais e falarei nesse episódio Porque vocês assim pediram Eu sei muito sobre o Complexo da Pampulha Mas eu quero mais Eu quero documentos, registros históricos Eu quero tudo que eu puder encontrar Então eu vou na biblioteca Porque esse é o lugar onde você deve ir Se você quer informação fidedigna Quem confia em Wikipédia Pode cometer terceiras gafes, entendeu? E não é a minha intenção aqui Vamos à biblioteca Eu vim pesquisar dentro de jornais e revistas Da época da inauguração do Complexo Arquitetônico da Pampulha E o Complexo foi inaugurado no dia 16 de maio de 43 No dia 17 Não tem nenhuma menção no estado de Minas Sobre a inauguração O que me faz crer que foram 48 horas de delay jornalístico Aliás, é uma preciosidade você ver as matérias Porque você percebe como está diferente a maneira de informar Isso vem muito da revolução do jornalismo Que depois da década de 50 Cláudio Abramo, etc Que mudam a maneira de informar É tudo muito rebuscado e com pouca informação O que a gente tem até a década de 40 Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é muito legal Um dia de intensa vibração cívica na capital Brilhantes as solenidades inaugurais da Pampulha Que contaram com a presença do senhor Getúlio Vargas Que era presidente da época As homenagens prestadas ao chefe da nação Como falou o governador Benedito Valadares Importância das obras entregues à população Milhares de pessoas estiveram presentes Desfiles escolar trabalhistas e desportistas O trabalho do prefeito Juscelino Kubitschek Então ele põe o título E aí são pequenas linhas finas embaixo Que vão ser tratadas durante a matéria O grande lance é que a gente tem aqui fotos Você vê que esse é um arquivo digitalizado Do estado de Minas Original E você vê aqui o Getúlio Vargas no carro E muito bacana que eles falam A matéria conta exatamente sobre como foi O dia da inauguração do complexo da Pampulha Com a presença do Getúlio Vargas Mas é muito rebuscado Quer ver? Pode até ler um trecho aqui pra vocês O início das solenidades verificou-se às 15 horas e 30 minutos Quando o presidente da república Em companhia do governador Benedito Valadares Do interventor Amaral Peixoto Do estado do Rio E do prefeito Juscelino Kubitschek Do senhor Lauro Vargas E todas as altas autoridades civis e militares Assomou a Praça Vaz de Melo Ponto de partida da Avenida Pampulha Em todo o trajeto por onde passou O presidente da república Pôde sentir o entusiasmo da população Que aplaudiu demoradamente Grande lance Em 1943 o mundo estava em guerra Então você tem matérias como Alemanha deve ser ocupada e desmembrada Influentes parlamentares ingleses Traçaram um plano para o tratado de paz Ouçam na Guarani Nações Unidas Um programa de incentivo à campanha dos Bônus de guerra Olha que louco, cara Homenageado, um velho e dedicado servidor da causa pública Muito legal Estão me falando que em 1943 Que foi a época da inauguração do Complexo da Pampulha Aí já Não tem acesso ao papel Ao jornal impresso Porque ele já se deteriorou Então está ali em microfilme Mas é igual ao que eu te mostrei ali Agora sim 1825, é isso? É o mais antigo de Minas Cara, que sensacional Ele era do Império Lá do Europeio Que era a capital É, Vila Rica Para você ter uma noção Ele é mais velho que Dom Pedro II Porque ele é de julho Dom Pedro II é de dezembro de 1825 Que sensacional Vai fazer 200 anos Ano que vem E isso Já é uma cópia Ou é o original? Não, não Porque é só a primeira página De proteção Hoje não está aqui Ah, é o original Oh, está escrito em francês Nada mais belo que a verdade A verdade Sozinha É amável É louvável Muito bom Que legal, cara Nossa Só dá mais uma folhadinha Nossa Cara, é muito delicado Mas está bem Para 200 anos Está bem preservado Está bem preservado E aqui dentro Tem algum controle de umidade Essas coisas? Infelizmente não Infelizmente Infantaria Regimento da Infantaria De Ouro Preto Batalhão Que legal Educação elementar Que sensacional, cara Ai, ai Cara Estou em êxtase Tive que sair da biblioteca Porque eu estava muito empolgado E eu estava atrapalhando A pesquisa histórica De outras pessoas Que ali faziam o mesmo que eu É, muito bem Então vamos lá É, você que pediu Sobre o complexo arquitetônico O complexo da Pompulha Vou até sentar no banco aqui O complexo da Pompulha Primeiro A Lagoa da Pompulha Muita gente se engana, cara Muita gente pensa Que a Lagoa da Pompulha Ela foi feita pelo Juscelino Quando era prefeito De Belo Horizonte Mas não Ela foi feita pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima Se você vai na Lagoa da Pompulha Hoje A avenida Que dá a volta Por onde você corre A volta da Pompulha Aquela avenida Chama-se Otacílio Negrão de Lima Que era o prefeito Na época do represamento Que se transformou Na Lagoa da Pompulha A Lagoa foi feita Para dois fins Primeiro Para fazer uma captação de água Para a cidade de Belo Horizonte Que crescia Que tinha 50 anos de vida Nem isso Tinha 40 anos de vida E segundo Para aumentar a umidade do ar A cidade era muito seca Então era Era uma estratégia Você criar uma Lagoa Com fins de Suprir a necessidade Da cidade de água E ao mesmo tempo Aumentar a umidade do ar Logo Esse bairro Foi sendo engolido Pela cidade E aí Quando o Juscelino Se torna prefeito Na década de 40 Ele decide construir Ali na Lagoa da Pompulha Até para incentivar Essa urbanização Dessa região Um complexo arquitetônico E encomenda esse complexo Para o Oscar Niemeyer E o Oscar Niemeyer Então projeta Quatro edifícios Muito importantes Para o complexo Primeiro A igreja de São Francisco de Assis Que é projeto do Niemeyer Que é a igrejinha da Pompulha Segundo O cassino Que ficou funcionando Como cassino Só três anos Porque em 46 O Brasil proíbe O jogo Então na administração Do Eurico Gaspar Dutra O jogo é proibido No Brasil Os cassinos São fechados E aí o cassino Da Pompulha Se transforma em museu Hoje é museu Da Pompulha Que é maravilhoso A casa de baile Que era um anexo Que você Que você Em ocasiões especiais Era utilizado Para cerimônia Solenidades E a casa Do próprio Juscelino Que também foi projetada No complexo da Pompulha Então são esses quatro edifícios Você passa pelos quatro Enquanto corre qualquer prova Na volta da Pompulha Você passa pelos quatro Algumas curiosidades Que são muito legais A igreja de São Francisco De Assis É inaugurada No mesmo dia 16 de maio De 1946 Mas ela De 43 Desculpa Ela só é proclamada A igreja católica Só aceita ela Como uma igreja De verdade Em 1959 Ou seja 16 anos depois Porque a igreja Não gostava Do projeto arquitetônico Achava que não era Condizente Com o que uma igreja Católica Deve ser Ou deve aparentar Olha que loucura Isso Então 16 anos Em que a igreja Não era uma igreja Ela foi inaugurada Como igreja De São Francisco de Assis Mas na verdade Não tinha Nenhuma conexão Com a igreja católica Uma loucura O cassino Como eu te expliquei Virou museu Três anos depois E a casa de baile Virou um ponto de foto Hoje Além disso Existe ainda O mirante Oscar Niemeyer Que é o lugar Onde eu gravei o vídeo Falando do Zaka Na semana passada Esse mirante Você tem uma excelente Visualização dos complexos E fora esses quatro edifícios Ainda tem o Yacht Club Que tem concepção Do Oscar Niemeyer Também E que na época Chamava Golf Club Foi só depois Que eles perceberam Que não ia dar Para botar um campo De golfe ali Eles transformaram Em Yacht Club Esse é o complexo arquitetônico Da Pampulha Pelo qual eu vou correr No domingo Enquanto eu faço A meia maratona de BH Legal né cara Que animal Que foi ver Esses arquivos Esses jornais antigos Eu tô assim Embasbacado Espero que você tenha gostado Olha Me peça uma por semana Que eu venho aqui Uma vez por semana Com o maior prazer Vou dar uma passeadinha Na casa do canal Tchau Tchau Break it, break another little bit of my heart now, honey Have a, have another little piece of my heart now, baby You know you got it if it makes you feel good Better take it, take another little bit of my heart now, baby Break it, I take another little bit of my heart Ficou lindo Viu, e não precisa quase de ajuste nenhum, mas agora Você não vai ter que voltar? Não, a última vez eu vou voltar pra buscar só Tá, mas e aí, como que foi? Não, ficou muito legal Ela virou assim, emocionou Ela é bonitinha Emocionou? Pena que ela é ruim pra tirar foto, tadinha Achei muito legal, fiquei uma noiva bonita, baby É Mas você emocionou? Não Não emocionou? Não Tinha que emocionar Sei que tem que emocionar quando você me ver Ai, ai, você não vai me mostrar nem nada? Não, não pode Nossa, e ela é ruim pra tirar foto, não sei como é que eu vou mandar pra minha mãe que tão ruim as fotos Você tá vendo a foto agora aí? Tô Não, não me mostra Não vou mostrar, óbvio que não Eu tô vendo de curiosidade Tá, vamos almoçar na Tia Cida? Vamos Que eu tô com fome Que? Vamos time Vamos Domingo Começou Estamos indo para a Lagoa da Pampulha A prova Meia Maratona da Pampulha E mano, acordei hoje com a mensagem do Laurindo Falando assim, tá entregue Cara, o cara meteu 65km 66, amor 66km O maior longo do ciclo dele Em ritmo de prova 3 e 40 3 e 40 minutos do quilômetro Simulado total Percurso vai e volta De noite Na madruga Ele fez Ó, tá aí bem de lembrar Meu Deus Cara, ele tá voando mano Ele tá voando Ó, você tá assistindo esse vídeo hoje que é segunda-feira Fica ligado que é nessa semana que eu vou anunciar Vou mandar o link Pra vocês se inscreverem Vai ser um evento gratuito Pra assistir Mas são vagas limitadas, tá? Laurindex, mano Tá velho Cara, vai dar bom essa porra, mano Vai conseguir Certeiro Certeiro Não, eu também acredito muito É... E é isso Então agora nós estamos indo pra meia Eu vou meter uma hora e 15 na meia Hoje Pense de 3 e 30 Vamos, bora Começou Tchau 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 Tchau